O segundo prêmio do domingo passado, uma moto Yamaha YBR 125, no valor de R$ 11.000, saiu para três sortudos. Cada um levou para casa R$ 3.666,67, que foram o Claudinei, o Francisco e o Adão. Vamos conhecê-los? E chegamos aqui no Regional Jardim Ângela, aqui em Jardim Santa Margarida, para conhecer, olha só, a revendedora da sorte, a Vanessa, aqui do Laradinho Modas, ela que deu a sorte, o título premiado ao Claudinei. Está feliz, meu amigo? Feliz demais, veio uma boa hora, que eu já estava planejando umas séries, né? Já vou adiantar agora uns três meses de aluguel. Ei, Vanessa, tudo bem? Tudo, a sorte está aqui, venham para cá. Rua Guilherme de Portiers, número 24, Jardim Santa Margarida. O vale-presentes primeiro para a Vanessa, essa quinhentão na mão da Vanessa aqui. E agora a Ketlin também vai entregar o super cheque aqui ao seu Claudinei. Ei, São Paulo da Sorte, a sua felicidade é aqui! Francisco Michael Alves Camelo, veio boa hora para você? Estou muito feliz. O que a pessoa tem que fazer para ganhar no São Paulo da Sorte? Confiar, acreditar que é verdade. E onde é que você comprou? Parque Cisper. Chegamos aqui na cidade Cisper, aqui do Regional Hermelino Matarazzo. Ô câmera, não, o Paulinho não é apresentador não, câmera. Aqui atrás está o apresentador, rapaz. Olha só, estamos aqui com o seu Francisco, revendedor da sorte, pé quente. Está feliz? Estou feliz, graças a Deus que deu o prêmio para alguém conhecido da gente, né? Onde fica aqui o seu ponto de venda, rapaz? O restaurante Cisper se encontra na Olava Egito de Souza Aranha, Parque Cisper. Venha comprar no restaurante Cisper. Isso. E nós somos pé quente. E agora você vai conhecer o outro ganhador, Adão Medina de Andrade. Meu amigo, está feliz? Com certeza. E o senhor já sabe que sonho você vai realizar com esse dinheiro? Já está nas despesas de casa. Comprei na lojinha do Carioca. Foi do seu Valdemar aqui, do ponto de revenda dele, que saiu um dos ganhadores do segundo prêmio do domingo passado para o seu Adão. Seu Valdemar, meu amigo, está feliz também? Estou feliz. Onde fica o seu ponto de venda para o pessoal vir comprar com você, meu amigo? A vendida Elisa Teixeira Leite, R$ 4.760. Carioca de viações. A Kathleen, nossa assistente aqui, está te entregando o Super Vale Presente no valor de R$ 500,00, meu amigo. São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui.